Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos tanto aos colegas presentes aqui no nosso salão quanto aos espectadores, telespectadores das redes sociais e demais plataformas digitais Hoje é o primeiro dia da etapa 1 da oficina do Projeto Orla do município de Cabo Frio O primeiro dia de uma semana intensa de trabalhos e de muitas atividades que com certeza trarão inúmeros benefícios para o município e todos os seus participantes de modo geral, cidadãos, turistas, entidades, associações, empresas Meu nome é Thiago, eu sou um dos facilitadores do Projeto Orla, representante da empresa Cigrés que é a empresa que vai auxiliar a Prefeitura de Cabo Frio a conduzir esse trabalho A Cigrés é uma empresa especializada em gerenciamento costeiro existente há mais de 15 anos e que iniciou suas atividades em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Ao meu lado direito está o fundador da empresa, o doutor Luiz Tabajara, o sonógrafo Ao meu lado esquerdo o professor doutor Eduardo Bolhões, geógrafo e à direita a professora doutora Samanta Costa, bióloga Antes de darmos início de fato aos nossos trabalhos e conduzirmos esse processo que é um processo participativo, eu gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos vocês e especialmente aos nossos colegas e integrantes da Prefeitura que tem nos auxiliado de uma maneira excelente a organizar tudo e realmente sem a ajuda desses colaboradores a gente não teria conseguido organizar de fato esse evento Eu vou passar a palavra para a Luane, representante da Secretaria de Turismo e assim a gente dá sequência Bom dia a todos, eu gostaria nesse momento de apresentar a equipe de trabalho da Prefeitura Municipal de Cabo Frio que está participando e contribuindo para que este projeto aconteça É uma equipe transdisciplinar que envolve várias secretarias Eu gostaria que essas pessoas se tornassem de pé porque são várias secretarias que toda a coordenação municipal do Projeto Orla toda a equipe de trabalho do Projeto Brasil, essa é a nossa praia os nossos colaboradores se tornassem de pé para que as pessoas possam conhecer quem de fato está organizando esta oficina, este trabalho, quem vem desenvolvendo por favor aqui, pode levantar também pode levantar por favor aqui da Secretaria de Obras, representantes de Itamoios, pessoal da Guarda Marítima, Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Governo Esses são os nossos colegas que estão junto conosco desenvolvendo este trabalho que nós vamos estar durante toda esta semana junto com vocês para, nessas oficinas, elaborando este trabalho Muito obrigada Perfeito Bom, eu vou passar a palavra para a facilitadora chefe do nosso projeto a professora doutora Samanta que vai, nessa sua primeira fala, apresentar alguns conceitos iniciais sobre o Projeto Orla benefícios e, de forma geral, informar a todos que estão presentes aqui como que o projeto será conduzido nesta semana e, eventualmente, os próximos passos e futuro dessa ação no município Muito obrigada, Tiago Antes de mais nada, antes da continuidade gostaria de agradecer a presença das autoridades que nos passou então, o Ilustríssimo Prefeito está aqui conosco os secretários, tem vários por aqui, né, também então, agradecemos muito é super importante o município estar engajado nesse processo porque o Projeto Orla, ele é do município então, é e das pessoas, né que fazem parte desse município então, agora eu vou fazer uma breve apresentação, tá sobre o que é o Projeto Orla, onde estamos e, depois, esses dados, eles vão ser trazidos com mais detalhe pelas instituições responsáveis como vocês podem ver na programação, tá então, agora a gente o que é esse tal de Projeto Orla, né hoje a gente está no primeiro dia da oficina o Projeto Orla, então, ele é um canal de diálogo que envolve todas as instituições governamentais não governamentais, em todos os níveis então, a partir desse processo a gente consegue identificar os problemas as potencialidades as atividades geradoras e os impactos, também pra, assim, definir quais as ações pra resolver ou otimizar e subsidiar, então a ação da administração pública com base na participação social né, que estão todos vocês, então presentes conosco os principais produtos né, o que resulta desse processo é o plano de gestão integrada da Orla que é o PGI vocês vão ouvir a gente falar em PGI e no fim desse processo a gente vai ter um comitê gestor da Orla que é paritário então, envolve 50% da sociedade civil organizada 50% da administração pública municipal tá, e vocês, então que vão implementar esse plano não adianta nada ter o plano e não ter o comitê ou ter o comitê e não ter o plano então, são duas coisas que andam juntas dentro desse processo e esse processo, ele não acaba o projetório, ele não acaba com o plano de gestão pronto né, porque o plano de gestão ele pode mudar a nossa praia muda o tempo inteiro né, os canais mudam a Orla um pouco tá um pouco maior um pouco menor então, tudo muda o tempo todo no mundo o projetório, ele segue várias fases tá, tem a inicial que a gente tá finalizando agora porque a gente tá entrando no processo participativo a gente já elaborou o diagnóstico né, a gente tá no planejamento participativo aqui depois, né, desse clarejamento participativo a gente vai redigir junto com o município o plano de gestão depois passa pra fase de implementação monitoramento e revisão desse plano então, é um ciclo contínuo pra subsidiar essa metodologia então, o projetório é uma metodologia de participação social é como se fosse um plano diretor da Orla tá pra isso, existem vários documentos que subsidiam o projetório, ele data então lá do início dos anos 2000 tá na verdade, já foi pensado na década de 90 mas os anos 2000 foram lançados então, os primeiros manuais do projeto Orla a partir de 2002 e esse ano, então foi lançado o manual de elaboração dos planos de gestão integrada né com base nas atualizações legais então, né a lei muda também por isso a forma de gerir a Orla muda também as pessoas os objetivos então, esse é o manual novo todos esses materiais eles estão disponíveis depois a Vagnade da SPU ela vai trazer mais um detalhamento desse tema vocês podem acessar na internet mas em Cabo Frio o projeto Orla começou agora em Cabo Frio talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar no projeto Orla em Cabo Frio por quê? lá quando foram lançados os primeiros manuais aqui também foi feito um piloto em 2003 ainda tá mas não foi tratada a Orla como um todo a Orla de vocês é imensa, né gente muito diversa quase impossível fazer a Orla toda numa oficina só então, em 2013 foi escolhido um trecho que é esse aqui que é das Dunas do Braga tá em 2013 houve outro processo envolvendo o projeto Orla no entanto não existem registros do processo de 2013 e agora em 2022 o que temos é o projeto Orla envolvido dentro do âmbito do projeto Brasil essa é a nossa praia que na sequência também será explicado com mais propriedade pela Rafaela do Ministério do Turismo essa é a nossa agenda participativa então desse processo de 2022 né agora a gente tá na fase da oficina etapa 1 a gente já teve né visita técnica que são os dados que a gente vai revisar hoje no fim do dia já tivemos uma oficina de sensibilização que trouxe então nove pesquisadores que trabalham com várias temáticas diferenciadas da Orla de Cabo Frio e vocês podem acompanhar no Facebook do município e tem o site também que eu já vou passar o link né pra se empoderar então de todos os dados e né tudo que existe sobre a Orla em setembro a gente tem a oficina 2 e em dezembro então a audiência pública quais são os próximos passos depois a Loni vai trazer mais detalhadamente mas além desses encontros a gente tem as fases de consulta pública tá e também estamos organizando uma live da sociedade civil organizada né pra a associação de surf apresentar seus projetos outras associações apresentarem seus projetos da Praia do Peró etc de Tamoios né que tem os projetos lá da Solange então pra a gente organizar melhor e trazer então a contribuição de vocês né de forma mais efetiva depois tem essa primeira consulta pública com os dados dessa oficina que a gente vai fazer e depois tem a segunda consulta pública sobre o próprio plano de gestão depois da oficina 2 e a audiência pública então pra respaldar todo esse processo aqui onde estamos né essa fase do projeto Ordo de Cabo Frio ela iniciou em abril mas o projeto Brasil essa nossa praia começou antes tá já estamos na finalização do diagnóstico da primeira etapa do diagnóstico já estamos então no planejamento participativo até dezembro então a gente tem o plano de gestão e aqui eu botei o 2003 porque já existe também um plano antigo ele é bem menos robusto né e também porque era uma fase piloto então o que já fizemos né já tivemos várias reuniões online né hoje em dia a gente tá muito no remoto fora o whatsapp então a gente não para de trabalhar tivemos reuniões setoriais também com a coordenação estadual projeto Orla que ainda não está formalizada mas esteve conosco o IPHAN também esteve conosco o distrito de Tamoios também esteve conosco tivemos a visita técnica né quando conhecemos e analisamos vários todas as unidades de paisagem do município e o processo de sensibilização como eu já falei né com palestras sobre a biodiversidade biodiversidade patrimônio e instrumentos de gestão de Cabo Frio então está tudo disponibilizado como vocês já devem ter ouvido falar aqui a gente vai trabalhar com quatro unidades que a Camila vai apresentar para a gente depois com detalhe porque né porque são essas unidades mas a gente sabe que Cabo Frio tem mais que isso tem pelo menos dez mas aí não dá para a gente abraçar o mundo né e foi então definido contratado para trabalhar essas quatro unidades de paisagem nossos dados estão onde então o município preparou um link tá dentro do site do turismo tem a aba do projeto Orla vocês podem acessar lá todas as informações estarão sendo colocados nesse link inclusive a consulta pública tá a gente tem um grupo de zap para informes é um grupo fechado tá gente só os administradores podem enviar depois do campo a gente vai abrir para vocês enviarem fotos depois eu explico melhor e a gente tem também um Google Sala de Aula onde a gente deposita né a empresa então deposita os materiais aqui no Google Sala de Aula e tem o site